Por volta da 1h da tarde, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender um acidente entre uma pajeira e uma motocicleta nas ruas Manuel Ribas e Tocantins, no bairro Brasília. A jovem de 21 anos que conduzia a moto foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico.